Na última sexta-feira, aconteceu no estádio Milton de Souza Correia um auão preparatório para o Enem 2024 O evento reuniu centenas de estudantes que se prepararam para uma das provas mais importantes de suas vidas Para muitos jovens, o Enem é mais do que uma simples prova Ele é a chance de mudar de vida e construir um futuro melhor Bom, a importância do Enem para mim hoje é uma oportunidade de eu ingressar naquilo que eu sonho, que é a fisioterapia Então eu busco fazer para viver seu possível desempenho melhor para que lá na frente eu possa alcançar esse meu objetivo E como o auão pode te ajudar? Olha, o auão está sendo bastante útil para gerar novas técnicas de resolver a prova e tudo mais Os professores e os colegas são grandes motivadores, incentivando uns aos outros a se dedicarem e acreditarem em suas capacidades Essa troca de apoio criou um ambiente acolhedor, onde todos se sentiram valorizados e encorajados durante essa preparação Eles podem me ajudar revisando aqui, principalmente nesses momentos Geralmente assim, eu não escuto o que o cara está falando Eu pergunto para o meu amigo, ah, sobre qual questão ele está falando Ele me ajuda a revisar, a estudar melhor para a prova E qual que é a sua maior motivação para fazer o Enem? Acho que é ter um futuro digno, né? Eu quero ter um bom dinheiro, ter uma carreira bacana E aí eu vou me esforçar para estudar bastante e ter uma boa carreira Eu vou revisar melhor E aí o que eu poderia estudar sozinho, eu vou revisar com mais frequência aqui com eles Porque eu vou estudar em casa e eu vou estudar com eles E foi no meio do mundo que aproximadamente 6 mil estudantes de escolas públicas E também da comunidade geral Que se prepararam para a primeira fase do Exame Nacional do Ensino Médio 2024 A coordenadora falou sobre a importância da revisão de matérias E também sobre o controle das emoções no dia da prova A gente sabe que esse jovem, nessa faixa etária Principalmente o estudante concluente de Ensino Médio Ele está ali numa confusão Ou numa falta de controlar essas emoções Então ele tem que garantir o equilíbrio das emoções Para que ele possa fazer uma boa leitura da sua prova E com isso, responder as questões da forma mais adequada possível E garantir uma boa nota no Enem Nós teremos aulão na próxima sexta-feira, dia 8 de novembro Aqui no Estado de Zerão Os portões vão abrir às 11 horas Venha de roupa confortável Como é muito calor aqui em Macapá Então traga sua garrafinha Nós vamos ter aulas de matemática e ciências da natureza Referente ao segundo dia de prova do Enem 2024 Então você que já finalizou o Ensino Médio Você aí que se inscreveu para o Enem E quer pegar essa dica Vem pra cá pro estádio Que a gente está à disposição Pra garantir pra você Essa boa preparação pra sua prova do Enem Vem pra nós E aí E aí E aí E aí E aí